Simplifica. 16x mais 14 menos isto tudo. 3x ao quadrado mais x menos 9. Vou reescrever a expressão e tentar eliminar alguns dos parentes. Temos 16x aqui mais 14. Não precisamos dos parentes. Não alteram a ordem das operações. Depois subtraímos a isso. Podemos distribuir o sinal negativo e em vez de termos 3x ao quadrado, se o multiplicarmos por menos 1, ficamos com menos 3x ao quadrado. É este termo aqui. Depois temos este x. É positivo, mas estamos a multiplicá-lo por menos 1. Por isso fica menos x. Por fim, temos este menos 9, que está a ser multiplicado pelo menos 1 que pusemos antes do parênteses. E negativo vezes negativo dá positivo. Portanto, fica mais 9. Agora podemos combinar todos os termos com o mesmo grau de x. Vou começar pelo termo de grau mais alto. Por grau, refirmo-se x elevado ao expoente mais elevado. O termo de grau mais alto é menos 3x ao quadrado. x elevado a 2. Vou escrever aqui. Menos 3x ao quadrado. É o único que temos. Depois temos os termos de x. Temos 16x menos x. Se tivermos 16x e subtrairmos um x, ficamos com 15x. Mais 15x. E, por fim, temos os termos constantes. 14 mais 9. 14 mais 9 dá 23. Mais 23. E já está. Simplificamos o polinómio.